Olá e bem-vindos a mais um episódio de Medium, começamos exatamente no ponto onde deixámos ficar da última vez e vamos continuar na história. Hoje eu vou manter a introdução ao mínimo e vamos entrar já no jogo, ok? Portanto, como vocês se lembram da última vez que ficámos aqui junto na exploração da mente de Richard? Eu preciso que você me trouxe aquele reino. Você sabe qual é. Mano, realmente específico. Eu acho que é isso. Hum, será que é isto? Oh, o que? Você quer uma espécie de vida? Eu não sou a malha. Eu sou uma mãe. Hum. 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 Don't make me get up, boy. Why the hell would I want that? You miss your daddy. Real fucking charmer, that one. Oh, you little shit, I'll teach you some respect. What the hell did you do to me? Say that, or I'll cut you again. Ungrateful little fuck. Get the hell away from me. Gladly. Hmm. Ok, this is interesting. Let's go of me! Let go of me! No! No, please! Please don't! No! No! It's not, but it's not, but it could protect her. Can't protect anyone. It's not. This place again, but not at the same time. Richard! Richard! Where are you? No, it's not, but it's not at the same time. Very contrary. Okay, let's see. Hello? I can see that the drama was a duplication. It's not just the problem that he lost his father. He was a father-in-law. Richard! Come out! Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. I'll keep you safe. I'll keep you safe. This isn't funny. Richard! You seem like I have a plan now. You seem like I have a plan now. If something happens, you can tell me. Hmm. Just let me... Get the hell away from me! Okay, Richard. I get the picture. Doesn't change a goddamn thing. Okay, let's see. Okay, let's see. Mommy? What's going on? Shh, listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men will come to our house tonight. But why? What do they want? Shh, it's okay. I told them to come. Okay. The hell is this? No! Stay away from me! Stay back! Get away from me, you bastards! No! Let go of me! No! Please, don't! Gaaaaaah! Okay. Step aside. Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Who steals from... Who denounces or otherwise acts against his compatriots? The first house to the side, on the side. On the side, on the side, on the side. With the ancient river, they're hiding behind the door. They're hiding behind the floor. They're hiding from the desk in the basement. They're hiding them, by when they're running out. They're hiding them to get their feet, normally at the end. At the end, they're going to the end of the day. Some even to go to the beach, probably by the way they're looking for the rest. It's better to go to the night! Okay. E ela acusou a Rose Já estou a ver Não digas que vamos ter que passar outra vez pelo labirinto Oh, meu Deus Isso está ficando perigoso Rose, onde você está? Eu me desculpe 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 Dejaste Eu me desculpe Não, não, não! Por favor, wake up! Wake up! Será que ela está indo para o primeiro lugar? Ele levou ela de mim! Você levou ela de mim! Você levou ela de mim! Não! 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 Isso é isso! O que é que você está? Não, você está... Não... Rose? Oh. É isso você? Ai, Precious, Little, Love. Ai, Lily? Não, 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 não. Let's get this over with. Let's get this over with. Let's get this over with. Somebody! Please! Help! Over here, kid. Please! Mister! I need help! The monster! It's after me! Monster, you say? And what does this... monster look like? Sir! There's no time! Hurry! We have to get out of here! It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here... just... for... you. What? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run. To hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you! Richard! Wow. Pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I don't know. I guess I don't have to tell you. Thomas? Who the hell are you? The beast! That's what he is! Hunted! Bounded! His whole life hiding, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. I got you, saint girl. That, that feels... You're him. Richard! I am what's left of him. The bleeding wound. The sand drying on the stump. All because of her. Girl. Now I know you, Jillian. You smell. Just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me. Because she had nowhere else to go. Where was her father? Where were you? Shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life. The warmth of my soul. Your soul has rotted away. There's barely anything left. And now, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. I am. I died. You ripped me apart. You burned me down. And left me in the dark. He's a fiend. A monster. This man... Thomas! What is he? He's the one who butchers the soul. The one who breaks it. But you... You can. I know you. You can set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? No! Then give it to me! Please! Do not exist. That's all I want. So be it! You think... She'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the fairy man. Be gone! Richard? No. The red house. Essa época... Não foi apenas um sentimento. Foi um memória. Havia eu estive aqui antes? Ou... Estava parte do puzzle? Este homem, Thomas... Estava parte do meu passado? Estava parte do meu passado. E depois... Algo que aconteceu. Essa garota... É mim. Mas parece que estava levado aqui... A Niva. F***. É uma casa rosada. Qualquer coisa, eu posso sentir isso fora. Como se chama para mim. Aqui. Na niva. E agora? E agora? Para aqui alguns. Ver o que é que se passa. O que tem para aqui? Claro que vai ter aquela coisa. Olá minha flor. Estou trabalhando muito como sempre. O Sr. Rockwood. Diz que não teremos mais hóspedes. Mas está tudo bem. Ainda tenho muito com que assisti-lo. Só queria que fosse mais tranquilo. Porque... Não para de falar. Eu queria muito poder ver Tef. Esta última vez disse que está por todos mortos. Não foi. Ok. 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 Como ele está? Não, não o coloque. Eu ainda estou trabalhando. Só me diga se ele está bem. Ok. 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 Diz-lhe que eu vou voltar em breve. Hum. Esta uma me sentiu... Subdua. Como se alguém lit um match em um gigante freezer. Não. Agora a questão é se a Lily e a Marianne são a mesma pessoa. Mas acho que não. Hum... Hum! Não foi. Como se ele esta não influenciado... Doug... ... ... X-19 de grande importância histórica será renovado e reaberto ao público em breve a obra deve começar no próximo ano e ser concluída em 1973. Já estou a perceber. Isto afinal é o Blair Witch. Mais um. Muito bem, eu já mencionei a Liliane, filha do Sr. Recoitos, ela fez 16 anos hoje, pobrezinha, não pode nem ter um universidade normal por causa da doença. Enfim, isso me lembrou da nossa Ana. O universidade dela é no mês que vem, não é? Queria poder estar aí, mas o Sr. Recoitos precisa de mim. Recovix. Vou ter de ficar. Tenho de ajudar. Moel me ajudou, eu te amo, ok? Trilha Educacional A Repariga da Casa Vermelha A parte natural de Niva A parte natural de Niva foi criada graças à generosidade do Governo da República Popular da Polónia. Atravessar aqui o parque em modo scan, que é para ver se não escapa nada. Agora... As hores raras... Onde se tem... Trilha de paisagens, exposição de árvores raras. Vamos ver as árvores raras, se elas são assim raras. Isso brilha quando eu... Hum... Estranho. Muito estranho. Tenho em maluco. Mais um banco. Não tenho aqui nada. Parecia-me que tinha ali tipo um... Um santuário, uma coisa qualquer. Nada. O que é que eu... Ele não mostra nada. Vamos lá. Estou-me a pont para ti, tá? Ah, que sorte. Que sorte. O que eu me assustei foi com o trombone. Ainda por cima ainda disse que sorte. Nem percebi. Ok. Deve ser que sorte de eu ter falhado o tiro. Ok. Tinha ali alguma coisa. É mais um. Estes animais... Eles parecem... Usados. Como algo que deram a vida deles. Eu sei o que é que nós vamos encontrar. Claro. E tu também sabes. Eu... 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 Beto, nada. Ok. Ok, vamos terminar aqui, em princípio o meu espaço também já não deve estar outra vez a ficar muito famoso, porque eu já vejo aqui alguma trepidação aqui no jogo, portanto, espero que possas tenham gostado, o jogo agora verdadeiramente está a ganhar em bala, portanto, não se esqueçam de deixar ficar esse like, que não se esqueçam de fazer um comentário, dizer se vocês estão a gostar, se não estão, o que é que vocês gostam do jogo, o que é que vocês não gostam, pros e contras, e protejam-se, até à próxima, Dragão e Falt.